Foram analisados neste estudo 21 dos 40 programas da Rede Meio Norte, de 21 de agosto a 3 de setembro de 2017. 21 programas são esses aqui, que eu listei abaixo. Alguns programas foram descartados por não serem diários, colocar assim, né? Embora eles também tenham sua importância do ponto de vista da tentativa de buscar uma regionalização. São os grandes eventos que a Rede Meio Norte também promove, eles foram descartados da pesquisa. São muitos projetos especiais que eles realizam, eles chamam de projetos especiais. Eu utilizo a grade transversal. Aqui eu coloquei a classificação de gênero do Souza, né? E aqui estão os programas, todos os programas dentro da grade que ele teorizou, pensou. Os perfis dos programas. Só lembrar que a Rede Meio Norte surge em Timon, no Maranhão, em 1985. Em 96, ela vai como TV Meio Norte para Teresina. Em 2011, ela se busca regionalização. Ela não é mais uma retransmissora de nenhum sinal. Ela hoje tem o seu próprio sinal no satélite. Ela é um cross-media. São vários veículos de comunicação no mesmo ambiente. Ela foi, digamos assim, ela nasce também de várias concessões que, no período do Sarney, ele facilitou para o estado do Piauí. Nos resultados da pesquisa, só para fechar a minha fala, eu coloco aqui que a emissora, ela compreende o que a teoria está pensando a respeito de regionalização, porém, observa-se que há uma limitação do ponto de vista daquilo que está chegando na tela quando a gente faz a análise. E aí eu tabulei no livro, é possível ver aqui, que eu não cheguei a colocar no slide, mas em cada análise que é feita, eu construo tabelas, né? Saiu aí, foi? Minha imagem saiu ou não? Pronto, eu construo tabelas, tabelas que vão... Não está vendo o seu vídeo, Júlio Márcio, só escutando o áudio. Só o áudio, é exatamente isso que eu estava vendo aqui. O vídeo não está ok aí, né? Agora sim, né? Agora sim. Pronto, pronto. Era isso aqui que eu queria mostrar? Rapidinho. No livro tem essas tabelas, onde eu vou demonstrando se o assunto é local, regional, saiu de novo, né? Se o assunto é local, regional ou global. Então, nós temos, tem essa peculiaridade, o estudo, né? Eu vou só finalizar mostrando aqui que a programação, ela continua, a emissora continua nessa... Se esforçando, eu não vou negar aqui o esforço da emissora, e os próprios... E a própria tabulação dos conteúdos que são exibidos, eles demonstram isso. Há uma tentativa da emissora de buscar essa regionalização também no conteúdo, porém, a gente percebe que esse é o grande desafio dela, fazer com que cada região, cada lugar onde eles estão, hoje são mais de 20... Eles estão com mais de 20 emissoras, né? Em vários estados diferentes do Nordeste, e eles... E eles estão com esse desafio, de fazer com que essas regiões e os lugares onde o sinal está apareçam na programação. Vou só finalizar aqui, porque uma das estratégias que é utilizada pela emissora é fazer com que aqueles apresentadores que mais têm contato popular estejam na própria emissora. Isso cria um vínculo do telespectador também com o... Do telespectador com a emissora por meio dos apresentadores, né? Assista a nova programação Com muita novidade pra você ver Além de informar tudo o que acontecer Mais diversão, sorriso na sua TV Meio Norte é pop, é popular No meio do povo é topstar Meio Norte é pop, é popular No meio do povo é popstar Fique ligado na programação Pra Meio Norte o povo é paixão Meio Norte é pop, é popular No meio do povo é popstar Meio Norte é pop, é popular No meio do povo é popstar Só pra finalizar mostrando Essa imagem com alguns canais Olha, são em Teresina Está presente em 170 cidades No Maranhão em 25 cidades E os canais aí no Ceará Também Tocantins Paraíba Rio Grande do Norte Rondônia também Então é uma emissora que ela É uma regionalização Que eles estão fazendo hoje É a que a gente pode A gente pode chamar de Interestadual Então é uma regionalização Interestadual Que a Rede Meio Norte Está fazendo Não é no mesmo modelo Que a Globo faz Que é dentro apenas de um estado Interestadual Obrigado.